A Pureza em Ação Mestre Serapis Bey Canalizado por Marcelo Daniel Em janeiro de 2018 Queridos irmãos na luz cristalina Permitam-se sentir a pureza do ser divino que são Ao relaxarem profundamente através da respiração Vão preparando seu veículo físico E todos os seus corpos Para recepção e comunhão com o divino Que mora dentro de vós mesmos É uma brisa Que a partir do estado de paz E deixando ir os controles mentais Se faz sem esforço A Pureza se torna Em vós Quando acessa a pureza do seu ser divino Você se torna um campo de lírios brancos Que não pode ser maculado As criações são baseadas no amor Sem qualquer julgamento Para tal É necessário disciplina Para a prática constante Contudo Uma vez que incorporaram a prática Ela flui no seu ser sem qualquer rigidez Aprofunde esse estado Não somente durante as suas meditações Mas no seu dia a dia Perceberão a energia cristalina Perceberão a energia cristalina nos seus campos A uma gota de chuva A uma gota de chuva cair em um lago Assim como na natureza Podem sentir nos acordes de uma canção No olhar profundo na alma No seu irmão E principalmente enxergar naqueles que pensam diferente de vós As projeções mentais As projeções mentais do mundo não devem vos enganar Dentro de cada ser pulsa esse lírio branco magnífico Ver além das aparências humanas É a derradeira compreensão do mestre que são E estão tomando consciência Quando estamos juntos em diversos planos Seja durante o sono Ou em meditação Olho diretamente nas profundezas do seu ser E vejo a mesma pureza que habita nos seus campos E assim será com todos os vossos irmãos Na medida em que a compreensão inerente a cada um Se faça consciente Ou seja Vocês mesmos Ao se perceberem deuses cristalinos O verão em tudo à sua volta Independente do que o externo manifesta Assim é Envolvo-os na chama branca cristalina Eu sou o Serapes Manifestando a pureza em ação Eu sou o Serapes Eu sou o Serapes Eu sou o Serapes